Pode entrar. Eu tinha um uniforme de escoteiro e biscoito recheado. Como pode ir acampar sem mim? O quê? Tá namorando com outro? Tá? Não. É o filho do Feliz? Porque, na verdade, ele não é feliz como o pai dele. É uma história triste, se quiser saber. Doug, o Ben foi capturado na ilha. Nós resgatamos o Ben e salvamos Auradon. Então não tá namorando o filho do Feliz e mais ninguém? Não sejam dunca. Além disso, nós temos vestidos pra entregar. É o dia do baile, afinal. Olha, me deram a oportunidade de ter uma segunda chance. Agora preciso dar uma segunda chance a alguém. Meu tio Dengoso sempre dizia isso. Ah, é? É. Mas bem baixinho. Vamos logo. Uhum, já entendi. Jane, Jane, Jane! Ei, ei! Você vai no baile comigo? Claro, fizemos um grupo e vamos pegar limusine às seis. Não, as canetas de brinde estão nas gavetas de cima. Não, no baile. Comigo. Quer que eu passe no seu quarto? Isso, do lado esquerdo do barco, quando você tá olhando pra frente. Tá direito. Não, não, nunca dizer olho esquerdo. Isso vai ser difícil. Jane? Você quer ser... Minha acompanhante no baile? E... Se você não me odiar no final de tudo, você... Podia considerar ser mais do que só minha amiga? Pode ser? Tipo, namorados, quando a gente segura na mão, em vez de ficar só conversando, e manda torpedo. Porque você é demais. Você é demais, Carlos. E eu sou a garota mais feliz do mundo. Você tá tão legal. Eu também. Eu sou a garota mais feliz. Quer dizer, o cara... O cara mais feliz. Então tá. Te vejo mais tarde. Claro. Então tá. Aí sim, hein? É. Ah, é. Vem, Dude. Vambora. Finalmente. Como é? Ah, não, Audrey. Eu ainda não escolhi a minha rainha. Por que não, Audrey? Quem será que tá me ligando? Oh, Audrey! Chad! Esse quarto é meu, Chad! Que... Audrey? É? É? Isso é uma ótima notícia! O pneu dela furou na floresta de Sherwood e ela quer que eu vá consertar. Fica a seis horas daqui. Sério? Só seis? Eu vou chegar o mais rápido possível. A coroa fica. É, a coroa, né? Eu tava... Tudo bem, a gente se vê. Eu tô indo, Audrey! Claro. Teto? De novo. Não é.